Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Esse foi um evento organizado um tanto mais de cima da hora, quando nós recebemos as diretrizes nacionais, que deveriam ser feitas nessa data, nesse final de semana. Então, obrigado a todo mundo conseguir estar aqui hoje. É muito importante o que representa esse ato para a juventude e para os novos ciliados. Primeiramente, o que está sendo feito aqui? 2016 provavelmente foi o pior ano da história desse partido. Pior ano. A gente apanhou em todas as frentes. Perdemos a gigante maioria de nossas prefeituras, locais que a gente governava fazia décadas, desapareceram, algumas cidades ficando sem nenhum vereador. O partido sofreu um maior ataque. E precisamos... E aí ficou evidente que precisava se estruturar. E estava na hora de nos cerguermos, de vermos as coisas que fizemos erradas no passado, que fizemos corretamente, e como que a partir daí voltasse a ser o grande partido que a população brasileira sempre escolhe para representar. Me filiei sim no final do ano passado. Eu com o João, o Pedro aqui, o Guilherme, o Vinícius. Em um quadro que não existia já no PT, em Ribeirão Preto. De fato, não existia. Esperamos, não tinha formação, não tinha uma atividade E começamos a assumir essa função Chamamos formações, fizemos uma no começo do mês com a professora Cíntia Carneiro Para debater sobre Marx Que no final acabou de não debatermos sobre Marx Foi uma gigante, uma discussão de conjuntura Mas foi muito bacana, muito proveitosa Ela que foi, também solizou ótimo Depois nós realizamos outra formação com a professora Fabiana Severe Também da Faculdade de Direito, lá da USP Sobre Mulheres do Poder Também foi muito bacana, muito bacana mesmo Principalmente porque nós conseguimos articular uma Secretaria de Mulheres Para fazer essa formação praticamente em conjunto Então conseguimos debater Foi muito bacana essa atividade E esse é só o começo do porquê que é tão importante esse tipo de ato Para oficializar todo o trabalho que a gente iniciou Para poder ter uma espalda de legitimidade dentro do partido De diálogo para fora da população, para fora do partido e internamente E também para agradecer e mostrar para todo mundo Que o que a gente está sendo feito aqui é o que deveria ser feito o tempo todo Trabalho de base, conversar, fazer formações, fazer rodas de conversa Participar em atos E é isso que faltava E é isso que nós nos propomos a fazer Isso aqui não é um fim Fizemos um trabalho e chegamos na Secretaria de Mulheres Isso aqui é simplesmente um começo Um começo de estruturação da juventude De maneira extraordinária, como bem contou o Convergamento Zé Para no futuro, daqui a um ano Temos uma Secretaria estruturada para fazer uma nova direção Se tudo der certo, um partido muito mais Uma situação muito melhor Construir para que nós consigamos voltar a ser um partido Que representa o povo Muito obrigado a todos E agradecer a fala do Fabinho Fabinho, desculpa Agradecer a presença de todo mundo E reforçar o convite que o João fez Para todos comparecerem as formações que estamos promovendo Vendo a JBT E vamos ter agora com o Jacques Roque Como ele já citou E uma sobre meio ambiente Uma professora lá da Filô E também fazer o convite Que do dia 7 de maio Nós pelo DC da Livre da USP Gestão Nossa Voz Estaremos trazendo o ex-ministro da Justiça E ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardoso Às 6 horas Lá no Auditório da Faculdade de Direito E no dia 15 de maio Nós estaremos trazendo também O companheiro Vereador por Campinas E ex-conselheiro nacional de saúde Pedro Tourinho Todos esses eventos serão abertos E ia ser muito bacana Se todos vocês tivessem comparecer E compartilhar nesse debate O José Eduardo Cardoso vai debater Crise do Estado Democrático de Direito E o Pedro Tourinho vai debater Desmonte do SUS E perspectivas da saúde pública no Brasil É só reforçar esses convites aqui Agradecer todo mundo que está aqui na mesa Pessoal novo Pessoal antigo Os novos filiados Muito obrigado por estarem aqui somando com a gente E construindo esse partido conosco E passar agora a palavra Para o que Pode encerrar Vamos fazer esse amente Então agora sou eu Vou fazer esse amente Então agradecer todo mundo E é isso gente Vamos construir todos juntos Que com o nosso trabalho A gente vai conseguir Lula livre Um Brasil de novo Com o projeto do povo Pensado pelo povo E para o povo E com certeza Com certeza mesmo A gente está no caminho certo E com os companheiros certos Muito obrigado E vamos à luta Partido, partido É dos trabalhadores 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 Você sabe Na hora em que precisa É com o PT Que você pode contar É da hora em que precisa É da hora em que precisa É da hora em que precisa